Música Minha drop deu top do flow Bala na mente, chava no som Cês falam tanto, mas nem sei quem são Pode falar, quero ver a ação Cês não precisa saber de onde vem Se tinha essa chain Não pago pau pra ninguém Com força no pé, não está indo além Se precisar, só bate no rádio Que eu já me livro dos atrasalados G3, canta muito, peito de otário Já te deixo de casa morrer Meus mano, tá tudo de 160 Fogo nos copos, mas nem quente Furo de furo de ponto 50 Se as suas ideias, você não sustenta Pega esse cash, joga na mesa Pega minha bua, vou pra Veneza Dentro da bag, tem a valor, andeja Jogo na sessão, vela não tá acesa Mano, essa grana me deixa tão bem Jogo diamante na minha B Bullshit, só nóis de 100 Não é só louco, hoje eu tô bem I see my neck, I see my ring Olha o pescoço, quase um brin Cês sabe que hoje tô sócio Não relo no boot que eu canso seu fim Se precisar, só bate no rádio Que já me livro dos atrasalados G3, canta muito, peito de otário Raja de 3 de caixão lacrado Caixão lacrado Yeah, yeah De caixão lacrado Yeah, yeah, yeah De caixão lacrado Olha meu job Tem um passeback, eu quero fumar Deve saber, eu sou assinamente Meus mano tão seco na lupa Tô com o rubi na lupa Link pro plug, ele já traz mais Tô com essa B No fundo, um tanto a voz Puta senta de missão Olha, eu quero esse cash Puta gostosa sentando em mim Mano, não bate esse flash Não sobe ninguém, já bate no radinho Sabe que hoje eu tô flex A snack é fazendo bling bling Mano, eu só quero esse cash Já, já cês vão chamar de king Chama de king Yeah, vão chamar de king Já liga pro plug, traz essa bala Sabendo que eu tô mó ping Tão meus mano pra pula na bala Tá ligado, tô rook não Que, 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 que Traga esse rook, não tão ok Que, 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 que Traga esse rook, não tão ok Yeah, ô rook, espancaramente Yeah, yeah, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau